Ministro da Justiça desafia autoridades do Rio de Janeiro a aprovarem que ele está errado ao criticar a segurança pública no Estado. Torquato Jardim abriu crise ao dizer que a PM do Rio é sócia do crime organizado e que o governo fluminense não controla a polícia. Nós comentamos isso ontem aqui, duas vezes inclusive, as acusações gravíssimas que o Ministro da Justiça fez de forma irresponsável. Se ele tem essas informações, a pergunta é por que a Polícia Federal não agiu. A pergunta, a Polícia Federal está sob sua autoridade, do Ministro da Justiça, se o crime organizado está associado com os comandantes da Polícia Militar, os comandantes dos batalhões, com os coronéis e segundo ele, a morte do coronel na semana passada foi uma vingança num trato de divisão de dinheiro, de origem de propina. Ele é uma acusação gravíssima, esse país é uma bagunça, um ministro desse não pode continuar no cargo se fosse um presidente sério, que não é, todo mundo sabe quem é o presidente, se fosse sério ele teria que tirar o ministro da Justiça, quer dizer, ou ele apresenta essas provas, né, e aí seria caso de demissão também, porque... E ele tem instrumento para isso, porque a Polícia Federal está prendendo o deputado, o senador, a Polícia Federal está muito forte no Brasil, ele tem meios para isso. Claro, é uma acusação, portanto, irresponsável, né, porque se ele tem esse conhecimento ele devia ter agido, e agora vamos ver o que vai acontecer lá no Rio de Janeiro. Agora, que tem problemas na Polícia Militar, evidentemente que tem, na Polícia Civil tem, agora não é possível concordar com a afirmativa desse ministro, que é um irresponsável.